Com vocês as piores músicas de 2020! E aí gente, será que prestou ou não? Gira a vinheta! A outra é bonita! Bom, eu sou o Milir Bento. E eu sou a Juliana. Vocês aqui no Canal TV, meu, certamente o canal mais sertaneiro do Brasil. Bom, galera, nos principais vídeos do ano, muita gente espera esse vídeo aqui. A galera gosta desse vídeo das piores do ano. Só pra criticar, gente. Tem gente que fica esperando só pra comentar maldade. É nesse vídeo que a gente perde os patrocínios. Porque é aqui que a gente coloca a nossa sinceridade. Esse vídeo não tem aquele pagamento, não tem aquele cash pra gente falar bem, falar mal. Então o negócio aqui é sinceridade, é verdade. E é a nossa opinião. Se você quiser dar a sua opinião, comenta aí abaixo que eu vou ver. E vou falar, nossa, eu esqueci dessa música. É bagaceiro o negócio aqui. Se não tá acostumado, se você acostuma aqui agora é que o negócio vem. Bom, turma, já vai deixando dedo no like aí. Vamos bater 3 mil likes, se inscreve no canal. Porém, em 2020, graças a Deus, teve mais música boa do que ruim. É, verdade. A galera deu uma caprichada. Tem uma galera que sempre aparece por aqui nesses vídeos, né? Não aprende nunca. Mas tudo bem, tudo bem. A gente vai dando chance, né? 2021 é o ano da revolução. Vamos embora. Bom, pra começar a música Amoreco, da dupla Simone Simara. Amoreco, Amoreco, se você voltar eu saio do boteco. Eu abri a caixinha no meu Instagram, falei pra galera comentar os inscritos, né? Teve muito comentário em cima dessa música. É engraçado que Amoreco, no começo, quando eu ouviu, eu falei, pelo amor de Deus, que música ruim. Depois eu acabei acostumando. É igual a cerveja. Continua sendo a música ruim. É igual a cerveja. No primeiro Goli 7 de nós, como as pessoas gostam de depois, você vai acostumando, aí você fica viciado. Você foi assim também, Juliana. Amoreco é uma música ruim, que de tanto você estar, você aprende a tolerar ou até mesmo gostar. É uma música de Simone Simara. Simone Simara estava aqui ano passado, amiguinhas, coleguinhas. Vocês estavam aqui ano passado. Nas piores ou nas melhores? Nas piores, porque elas fizeram aquela lá, é chifre, com a Marília Mendonça. É verdade, velho. É o que é, alguém tem um palpite, é chifre, é chifre. Amoreco não foi uma música, assim, de respeito, né? Foi uma música bagaceira. Esperante ao nível de Simone Simara. Você tá de sacanagem lançar uma música no nível de Amoreco. Parece esse graça, eu meio perdido aí no repertório. Parece que agora elas lançaram um novo projeto, com muitas músicas promissoras, tá? A Amoreco foi antes desse projeto que elas lançaram um novo. A gente pretende falar deles mais pra frente. Eu fui no DVD da Simone Simara, Bar das Coleguinhas 2, e eu fiquei impressionado com o repertório. Mas cadê as músicas? Pois é, engavetaram. Vamos ver se lança em 2021. A próxima música, acho que é na Puneão do Brasil, é a pior música de 2020. Acho que tem que ter coragem de lançar uma música como essa. Pessoal, essa música, vamos falar a verdade. A gente tava em Goiânia quando essa música foi gravada, quando essa música foi lançada. Tava um burburinho, porque era uma dupla que veio pra revolucionar o mercado. É a música Sentimento Eclético, mais conhecida como Rola Nelas, de Léo e Matheus. Tira a mãe da sala e escuta aí. A gente não se deu trabalho de falar dessa música aqui no canal, nem no nosso Instagram. Porém, gente, essa música, por favor, não façam isso. Duplas que estão começando e querem chamar atenção, vocês vão chamar atenção da maneira errada. É uma música completamente desrespeitosa. Eu, como mulher, eu não vou passar pano pra isso, gente. Pode me chamar de feminista, de Nutella, pode me chamar do que você quiser. Não é, não é isso. A partir do momento que você fala que vai passar o arco sexual em qualquer tipo de mulher, não importa qual é a condição e qual é o tipo dela, pra mim isso é uma falta de respeito. Vergonhoso pra quem produziu, vergonhoso pra quem compôs. Não, quem aceita produzir um negócio desse, você me desculpa, que é Jenner Mell e Blenner Michael. Mas vergonhoso, vergonhoso. É verdade, velho. Como você aceita produzir um negócio desse? Com assinar, com a assinatura ali do seu trabalho ali. Ah, você me desculpa. Pessoal, existem músicas que o compositor faz que são músicas pra vender. E existem músicas que claramente são músicas de final de churrasco, quando o compositor já tomou umas e ele fez ali na brincadeira. Não comprem essas músicas pra ser a música... Porque assim, quem você cantar, você cantar uma música que você vai passar a rolar nela, me desculpa, ainda faz uma zoeira cantando... Uma melodia cínica. Uma bossa nova, você fazer uma música dessa. Eu respeito. Esse vídeo é legal falar também, a gente respeita todos os compositores. Mas essa música foi num ápice, assim, tipo, a última música no ano passado, que é um pedo pra quem tá cagado. Dessa música pra quem enrola nelas... Ah, você me desculpa, velho. Eu respeito. A dupla é muito boa. A dupla é muito boa. É interessante que eles lançaram essa música, depois dessa música lançaram o DVD. Aí depois o DVD não lançou nenhuma música, nenhuma música estourou. Não, gente, pelo amor de Deus. Então, cara, começou, começou da forma errada. Eu tô empresariando uma dupla agora, eu não vou falar pra cantar uma música, oh, passa a pica nela, oh, vamos... Gente, perdeu já. Vamos se destacar pra uma música ruim. Não, velho, você tem que se destacar, tentar pra uma música boa. Não gravem músicas desse tipo, são músicas desrespeitosas, são músicas ultrapassadas. Porque hoje em dia, qualquer música que desrespeite alguém, desrespeite uma mulher, não importa falar, gente, que é a arte, que é um negócio, ok, a gente respeita, mas colocar isso no mercado, comercializar tal ideia, é de uma vergonha e de um cinismo tão grande. Então, foi vergonhoso pra todos os envolvidos. A gente não falou pra não dar ibope pra música, pra que vocês não fossem lá escutar música. Mas aqui ela tá nos piores do ano, porque não tem como, não tem como ignorar tamanho desrespeito com o público, como essa música foi. É a pior música de 2020. Isso é que dá pra chamar de música, né? A produção foi boa, a produção ficou legal. É, parabéns ao Breno Marcos e ao Gênero Marcos, porque a produção ficou boa, mas a letra não dá, né? Pior que a dupla é boa, a dupla podia lançar outra música com uma participação foda, investida. Cartucho, enfim. Pessoal, a próxima música talvez seja um motivo de contradição aqui no nosso canal, mas é porque ela ficou famosa, porque é uma pessoa de muito carisma, propagou ela. Senhorita chamada Virgínia, eu gosto da Virgínia, eu vou lá assistir os stories dela, está grávida. Nem conhece, nem sei quem é. Se eu ver na fila do pão lá, eu nem sei quem é. Mas 14 milhões de pessoas vêem, meu filho, porque a bicha é estourada no Instagram. Ela que está aí, né, quase casada com o Zé Felipe. Não, ela está grávida, não está ou não? Está esperando um bebê. Não, mas ela ainda não está casada, ela está noiva dele. Mas está grávida ou não? Está, está gestante. E aí, gente, o Zé Felipe lançou a música Só Tem Eu, colocou Virgínia no clipe e a música não teve como, estourou. Só que, gente, que música é essa, Zé Felipe? Pelo amor de Deus, não dá não. É música, os adolescentes até que você conseguiu empurrar, mas para a gente que já é uma pessoa um pouco mais velha. Não, de verdade, assim, é uma música que eu escutei no clipe. Não, eu sei fazer, eu sei fazer. Espera aí, rapidinho. As fotos que você não apagou A legenda que falava de amor Não, de verdade, eu respeito muito o Zé Felipe, eu acho um artista muito importante para a música sertaneja. Como pessoa, o cara é sensacional, assim. Mas se você for parar para pensar, a letra ali, só tem eu, significa o quê? A mulher não consegue arranjar outro cara se não for ele, sabe? Então ele começa a importunar a mulher ali. Tipo, só eu que vou gostar de você. Só vai gostar de mim, esquece. Não vai gostar mais de mim. A letra aí a gente nem pega. É, mas é uma batidinha que acaba ficando viciante. Viciante. É, a música em si, os efeitos sonoros. É, dá para achar que a música é boa. Não. Não que é boa, mas tipo, é viciante. É viciante. Mas que a música é ruim, pelo amor de Deus, em Zé Felipe, tem muita coisa para você lançar. Ele lançou, ele gravou uma com o Gustavo. Estou esperando essa música aí para 2021. É, tem muitas músicas do Zé Felipe, que eu gosto de medalha de prata, com o Mário Maraízes. Vou pra caramba, Eita. Tiro certo com o Gustavo Lima. Eu gosto pra caramba. Eu não vou. Mas essa daí, minha amiga, você tem que decidir, você gosta da Virginia ou você gosta da Soltinho. Nossa, por verdade. Você tá se iludindo. Você tá se iludindo. Mas essa música, ela fez sucesso por conta da Virginia. Não foi por conta da música. A Virginia tá lá com o cafézinho. Você vai dizer que você nunca foi lá ver a Virginia com o cafézinho. Olha, se a Virginia cantar uma música minha, eu viro sucesso no Brasil inteiro. Enfim. Enfim. Próxima música. Bebi Minha Bicicleta. Era um dos lançamentos que a galera tava mais esperando do ano. Porque Zé Neto e Cristiano, no ano passado, eles vieram derrubando tudo. Só que nesse ano, na minha opinião, neste álbum, o álbum é muito bom. Saíram com uma música totalmente errada, que é Bebi Minha Bicicleta. Que é uma música pra mim muito fraca. Tem muitas músicas melhores. Barzinho Aleatório, Preço Justo. Teve muita música no álbum. Eles escolheram Bebi Minha Bicicleta. Pessoal, ainda no começo, eu confesso pra vocês que a primeira música, que eu escutei, eu não achei a música de todo ruim. Achei uma música legal. Mas eu acho que pra Zé Neto e Cristiano, suou bobo, sabe? Suou insuficiente pra eles. Imagina se a gente fosse uma dupla e lançasse Bebi Minha Bicicleta. Ah, ok. Mas Zé Neto e Cristiano é outra proporção. A música não tinha a força que Zé Neto e Cristiano tem e ela acabou ficando pequena pros artistas que eles são. Acho que foi uma escolha errada, na nossa opinião. Não foi uma música bacana pra Zé Neto e Cristiano. Foi uma música boba. Principalmente pra sair, de saída, né? Tem tanta música naquele abu foda. Tem que tirar o chapéu, que inclusive foi candidato ao Grammy, né? E a próxima música, gente, é delas, infelizmente, com muito pesar no meu coração, uma dupla que eu gosto muito. Mayara e Maraíza com a música Remédio e Veneno, que vocês indicaram muito no Instagram. Veneno e Remédio. Veneno e Remédio, desfaz. Remédio e Veneno e Remédio é a mesma coisa. É ruim do mesmo jeito. É, e se beber muito, o remédio vira veneno. Enfim, enfim. Gente, o que que é isso? O que que aconteceu ali naquela produção daquela música? Gente, a Mayara e Maraíza, elas precisam de uma bússola, de um centro pra voltar pro lugar. Porque a gente sente, é perceptível. Você não precisa ser um cara que sabe do mercado. Que as meninas estão perdidas, assim, na identidade musical delas. Me desculpa se alguém da Mayara e Maraíza assistiu isso. Mas a gente sente que tá perdido o negócio. As pontas não tão seguras ali no barato. Exatamente. A Mayara e Maraíza é uma das principais duplas da história... Eu tô assim, passada. ...da história da música sertaneja. Uma das principais, tanto vocalmente, vocalmente é uma das principais duplas da história da música sertaneja no sentido feminino. Tanto absurdo as meninas. Agora elas cantarem. Veneno e Remédio, Remédio e Veneno. Nem sei como é essa, como é que termina. Mas você tá de sacanagem. A música é totalmente robótica. A voz da Mayara, aquela... Não precisava daquilo. Pra que colocar efeito na voz das meninas, gente? As meninas arrebentam, velho. Arrebentam cantando. Pra mim, na minha opinião, na minha opinião, é a principal dupla sertaneja feminina do Brasil da história. Que elas cantam... Elas cantam muito. Absurdo. Agora, cantar Veneno e Remédio, Remédio e Veneno, você tá de sacanagem comigo, velho? Pelo amor de Deus. Vem, foi minha zato que separou, vem minha zato. Nada aí. Não dá, cara. Minha saúde mental Me apertou é tchau. Me apertou é tchau. Eu não vou enrolar. Bom, gente. Vamos para a última música aqui, que é uma música... Que é uma artista, que ela tá quase sempre aqui. Desculpa. Ela tá quase sempre aqui. Eu vou tentar formar um gônio aqui. Eu não vou falar muito, porque eu sempre me encrenco quando eu falo dela. Sempre as pessoas ficam me enchendo o saco, entendeu? Só que o barato, filho, o barato não tem como deixar passar. Não dá pra passar pano nessa situação. Já estamos quatro anos no canal, já esses quatro anos a pessoa tá marcando presença aqui. Mas o problema também é que não foi só a gente que escolheu essa música. A gente abriu a caixa no Instagram, muita gente selecionou essa música, que é... Yara Azevedo com Dadá Boladão. Qual é o nome da música? Paredão Espanca. Paredão Espanca. Pessoal, que música é essa? Essa música, acho que até pra quem curte Paredão, essa música é ruim. Nossa, é verdade, mano. Nossa senhora. Eu gosto de Paredão pra caramba. Tipo, no Paredão, você coloca um funk, coloca um Barões da Pisadinha, um Tcherry, um bagulho que você... Aí você coloca o Paredão Espanca, eu vou espancar o Paredão aqui na parede. A saudade bate, mas o Paredão Espanca. Quem vai lembrar de amor quando o bumbum balança? Quem vai lembrar... Não dá, não dá, não dá. Yara Azevedo, eu gosto tanto de você interpretando ali no álcool. Na Mário Maranhense, 50%, 50 reais. 50%? Funcionou 10% com 50%. Eu gosto tanto de você, Yara Azevedo. Com 50 reais. Aquele DVD com o Gustavo Lima. Aquele primeiro DVD. Agora, precisa se perder nesse... Tanto é que a música nem irritou, não fez nada. Olha, eu vou falar pra vocês que eu não escutei nada de Na Era Azevedo esse ano. Eu sempre tento buscar, né, pra ver se rolou alguma coisa. Eu não vou falar muita coisa, eu respeito muito Na Era Azevedo. A gente não tem nada contra a artista Na Era Azevedo. Eu acho assim, que ela conseguiu conquistar o espaço dela, eu tenho certeza, com muita luta. Só que agora, isso parece que meio que uma coisa, sabe, mal pensada. E ela tem condições, estruturas pra pensar num trabalho muito bom. E ela tem capacidade pra isso. É isso que eu fico nervosa, sabe? Exatamente. É uma cantora muito boa. Tem um empresário por trás, que é o marido dela, que é muito bom. O NA, que acaba agenciando ali, o Icarim Jumar, o Humberto e o Ronaldo. Muita dupla boa, o Gabriel Gava. Que a gente começa a meio que assim, como que a Na Era Azevedo tá seguindo nesse caminho? Sendo que o caminho da Na Era Azevedo era pra estar junto ali com Marília Mendonça, sabe? Estourando ali com Marília Maraíza. Mas a gente não vê mais um sucesso de Na Era Azevedo. Gente, esse ano foi meio esquisito nessa parte, viu? Teve umas coisas assim meio estranhas, a gente não entendeu muito bem. Teve muita música boa, mas também teve uma galera assim que deu umas curvas erradas ali, né, no rolê. E aí, turma, o que vocês acharam das piores do ano? Comenta aí abaixo. Não bate a gente nos comentários. Porque a maioria das nossas opiniões que a gente dá aqui, a maioria das pessoas concordam. A maioria das pessoas concordam. Se você não concorda, comenta aí. Ai, você não sei o quê. Como sempre, né? Vocês são os bosta. Vocês são bosta. Vocês não servem pra... Pior canal, Sertanete. É, pior canal, Sertanete. Vocês não servem pra limpar a bosta do cachorro. Ai, você não sei o quê. Tá bom, beleza. Ok. Tá bom? Próximo vídeo você tá assistindo aqui de polêmica. Então é isso, turma. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.